Fecha-se a porta sem olhar para trás Abraça o medo e deixa-te levar Espera que o tempo há de curar Quem por ti não chora não merece ver-te chorar Limpa o teu rosto e sai Não tens nada a perder É nos teus medos que vais compreender Não é tarde demais Oh não Não é tarde demais Não é tarde demais Oh não Não é tarde demais Parece que a lua se esconde nas nuvens com medo daquilo que me quer dizer Como se antes tivesse falado contigo e guardado um segredo Desde quando é que tens medo? Desde quando a nossa paz virou tréguas? Desde quando o nosso amor tem regras? Não sinto que a nossa última dança seja agora amor O fim não tem este sabor Ou tem sou eu quem não aceita Que o dia nem saudades temos um do outro Que o teu abraço encaixa no teu ombro Que eu vou esquecer-te um dia ao ponto Em que tu és só memória de mais um amor louco Não é tarde demais Oh não Não é tarde demais Não é tarde demais Oh não Não é tarde demais Limpa o teu rosto E sai Não tens nada a perder É nos teus medos Que vais compreender Não é tarde demais Não é tarde demais Não é tarde demais Não é tarde demais Não é tarde demais